Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem comigo? Tudo ótimo? E hoje tem resenha de um inspirado da Capo Parfums em um perfume de início caríssimo. Eu te convido a não sair daí e assistir essa resenha até o fim. Bom galera, quero te convidar, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá like, compartilha e comenta. É muito importante pra nós a participação de cada um de vocês. E aproveita, ativa o sininho aí porque o YouTube vai te notificar sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E galera, como é de praxe, antes de falar do inspirado, vamos falar da inspiração. E esse perfume tem como inspiração um perfume de uma casa de perfumaria de nicho e uma das casas de perfumaria mais conceituada do mundo. Estamos falando do Journeyman de Amoage. É isso aí galera, inspirado em um perfume da casa Amoage. Realmente a Capo Parfums, ela veio pra revolucionar e vem com um leque de opções em perfumes que geralmente a gente não encontra em outras casas de contratipos. E galera, o Journey foi criado em 2014 pela casa Amoage e é classificado como amadeirado especiado. Então como falei anteriormente, a Amoage é uma das maiores casas de perfumaria do mundo e com perfumes, cara, com a qualidade de matéria-prima absurda, assim como seus valores. Então o Journey, ele é um perfume que ele vai te fazer viajar até o Oriente. Ele tem uma saída cítrica e muito picante. E esse lado picante domina toda a fragrância, do início até o fim dela. Então ele é um perfume picante, um perfume super amadeirado, um perfume, cara, muito sofisticado e que você precisa saber os momentos certos que vai usar essa fragrância. Nas notas de topo, ele vem com pimenta, cardamomo, bergamota, neroli. Nas notas de coração, ele vem com zimbro, incenso e folhas de tabaco. Nas notas de fundo, ele vem com a fava tonka, que dá uma leve adocicada na fragrância. Vem com almisca, vem com couro. Então galera, pra você que gosta de perfume bem amadeirado, perfume bem quente, perfume bem noturno, essa é a fragrância pra você. Só o que é que acontece? O perfume da Amoage, ele tá em média R$ 1.500, R$ 2.000. Cara, não é todo mundo que tem esse dinheiro pra dar num perfume. E aí que entra em cena ele, o Manhattan da Capo Parfums. É isso aí, a Capo Parfums, ela fez um inspirado no Journeyman de Amoage. Galera, pra uma casa de perfumaria contratipo, fazer um inspirado na Amoage é porque realmente tem certeza do que tá fazendo. Então esse é um frasco de 50ml, né? Tem frasco também de 15ml e de 100ml, beleza? A apresentação, galera, é muito show de bola. Eu amei esse frasco da Capo Parfums. A tampa tem, cara, uma pegada muito legal. O borrifador, cara, muito bom. Espalha bem. Galera, esse perfume realmente é pra macho alfa. Esse perfume é pra tirar as crianças da sala, porque o homem, o macho alfa, chegou. Então assim que você borrifa esse carinha, você percebe que se trata de um inspirado em um perfume de alto nível. É um perfume de alto padrão. É um perfume de uma sofisticação muito evidente. Então assim como o perfume importado, ele traz um combo picante, levemente adocicado e bem amadeirado. E a pimenta, galera, que contém nessa fragrância, nos leva até a China, assim, porque é uma pimenta muito usada lá. Então a parte da China tá aqui dentro, e você vai usar um pouco da China e dessa pimenta que é tão usada lá. Então ao contrário de outras fragrâncias, galera, que tem a nota do tabaco, esse perfume, na minha percepção, né, e no meu olfato, não traz um tabaco adocicado. Ele traz um tabaco bem viril. Então ele tem um ar de virilidade muito aparente. Então pra você usar essa fragrância, você precisa ter personalidade, gostar bem de uma fragrância amadeirada, gostar bem de algo sofisticado, querer realmente chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas vão sentir esse cheiro em você, e dificilmente elas vão, sabe, recordar de ter sentido esse aroma em qualquer outro lugar ou qualquer outra pessoa. O que ela vai sentir em você, realmente é algo que vai abrir a mente dela para novas fragrâncias e novas sensações. Então a Capo teve uma grande sacada em criar um inspirado da Casa Moage, em criar esse inspirado no Journey, que é um perfume diferenciado. É um perfume, cara, que vai se destacar dentre os que você tem na sua coleção. É um perfume que vai ter realmente um lugarzinho ali só dele, que ele vai se diferenciar de todas as outras fragrâncias que você tem na sua coleção. Quanto à performance desse carinha, ele tá projetando na minha pele entre uma hora e meia, duas horas, e a fixação tá chegando entre sete e oito horas. Na minha pele, é esse o desempenho que ele tem tido. E, cara, enquanto o perfume da Moage tá custando entre R$ 1.500 e R$ 2.000, você vai pagar, nesse exato momento, se você entrar no site da Capo Parfans, menos de R$ 100, num frasco de 100ml desse perfume. Galera, isso é surreal. A Capo Parfans, além de trabalhar com perfumes e matérias de qualidade, tá com preços muito baixos, bem convidativos, bem chamativos, que oportuniza você a comprar. Além do preço baixo, eles estão com o cupom de desconto Capo 10, que vai te dar 10% de desconto na compra de qualquer produto no site da Capo Parfans. Eles trabalham também, como eu já falei no início, volumetra de 15ml, como essa aqui, de 50ml e de 100ml. Então, não é desculpa pra você conhecer. A Capo tem um leque muito extenso. Perfumes que outras casas de perfumaria não tem no seu portfólio, você vai achar lá no site da Capo. Então, galera, eu indico demais o Manhattan pra você. Se você gosta, se você já usa, já conhece o Journeyman de Amoage, não tem bala na agulha pra comprar, esse inspirado vai te alcançar muito bem, você vai gostar muito bem. E se você quer uma fragrância diferenciada na sua coleção, você quer algo novo, você quer algo que vai te levar a um outro nível na perfumaria, então esse inspirado também é pra você. Então é isso aí, galera. E lembrando, me segue no Instagram, tudo que acontece aqui, passa antes lá. Então lá já tem várias resenhas de outras fragrâncias da Capo Parfums. Então entra lá, fica por dentro, né? Já acompanhe tudo o que vai acontecer aqui previamente. Então não me segue só aqui, me segue também no Instagram, beleza? As informações da Capo Parfums vai estar também na descrição desse vídeo. Entre em contato, aproveita que a promoção é por tempo limitado. Acesse o site, fica por dentro do leque que eles têm lá de fragrâncias e aproveita e faz a feira. Beleza? Fiquem com Deus e permaneçam perfumados. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti